Esse vídeo que eu vou postar hoje aqui é um pouco diferente, não tem nada a ver com o pedal. É de uma obra de arte do rapaz aqui em Agrestina, como eu falei. Em Agrestina, que tem o projeto Sustentabilidade e Exposição Lixo Vira Arte. Então, não pode passar. Não pode passar sem mostrar isso aqui. Até porque tem peça de bicicleta também nas obras de arte dele. Beleza? Então, curte aí, compartilhe, inscreve-se no canal. Na estrada, indo para Maragogi, somos aqui em Agrestina, depois de Caruaru. Olha a peça de obra de arte desse rapaz aqui. Daqui a pouco nós vamos falar o nome dele. Está lá, Sustentabilidade. Vou mostrar ali. É do Valmir Reginaldo. Telefone 995159055. Vou mostrar aqui para vocês. E aí, galera? Esse aqui é o artista Valmir Regiano. Essas obras de arte aí, com sucata. Aí, Bob Marley. Aqui tem coroa de bicicleta aí, ó. Para vocês verem, é de moto parece, mas faz parte. Corrente de moto, mola. Bob Marley aí, ó. Perfeito, cara. Em milha. Um transforme aí, ó. Transforme. Aqui, ó. Olha o telefone aqui do artista aqui, ó. 819951595. Qualquer coisa aí, conta com o Reginaldo. Olha o boi. Olha a vaca aí, ó. É um boi. Que vaca. Vai nessa que é uma vaca. Vai tirar leite na vaca, vai. É como esse aqui que eu esqueci? Perna longa. Perna longa. Esse aqui eu não sei. Como esse desenho. Olha o que show de bola desse transforme aí, ó. É o Otin Spine. É como um dele? Otin Spine. É o chefe dos autobus. Olha aí, ó. Tem câmbio de mão, mola. Tem punk aqui, ó. O cara é um verdadeiro artista, viu? Olha o cavalo. Olha aqui, ó. O leão. O violão lá, ó. E o rei do baião. Luiz Gonzaga. Show de bola, show de bola mesmo, viu? Aí, aqui em cima aqui, tem... Acho que é um 3-8 aí. Você vai ver o que eu vou ver se eu não entendo de arma. Muito legal, né? E ali tem umas metranga lá, ó. O cavaleiro. Show de bola. Reginaldo, parabéns. Obrigado, né, amigo? Você vai falar alguma coisa aí? Pode falar aqui antes e você vai botar a mão lá no canal. Só que agradecer aí a galera que está vendo aí o meu trabalho. O nome é Valmir Reginaldo. Pode entrar no Facebook, no Instagram. Deixa eu ver aqui, pega a luz. O contato do Zap é 81, né? 9515 9055. Aqui, galera. Pronto. Valeu, obrigado. Beleza. Tá. Acredito do Charlie Chaplin, ó. Ferro, maletinho aqui, ó. Corrente indicando para doar. Já doou? Já. Já veio a doação. Olha o cachorrinho aí, ó. Cara, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Sabemos que é mais sub-bike, mas não pode deixar passar um negócio desse. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, as redes sociais do Reginaldo, beleza? Então, cara, tem que expandir essas coisas aí, viu? Valeu aí, agradeço, meu. Valeu. Curta o partido, se inscreve no canal, um abraço. E aí, vamos fazer o voto de viagem agora. Valeu. E aí, vamos lá.